Música E hoje estamos no Epcot e é super legal esse parque porque não tem muitos brinquedos Mas a principal atração desse parque é que tem vários países que você vai andando E aqui por exemplo, eu estou em um castelinho, eu acho que é Londres Porque tem os telefones aqui atrás, olha só Conforme eu vou passando nos países, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês Música 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 Acabei de comprar um sorvete francês, primeira vez que eu vou provar, vamos ver se é bom Música 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 Até o cheirinho, tem um cheirinho de incenso, um cheirinho do Japão mesmo, sabe? Eles pensam em tudo. Minha mãe, que é a doida por Lex, já tá de olho nesses aqui que são japoneses, ó. O pessoal aqui joga as moedinhas pra atrair mais dinheiro. E eu também vou jogar a minha, ó, eu e a minha mãe. Vai, mãe. Faz um pedido aí. Um, dois, três e... Foi. Aê, agora eu vou ficar rica. Aê, agora eu vou ficar rica. Aê, agora eu vou ficar rica. Música 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 Música